Sombra é fome, sombra! A dica da mãe da pavorou, Ratinho, agora. Dica da mãe que saiu! Por favor, Rodrigo! Hoje a nossa querida, o nosso saci gorda... Matrão! O senhor sabe dobrar a camiseta? Não sei dobrar, e aliás, eu sou logo pra aprender. Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Primeiro, você só vai precisar de um papelão. Tô falando sério, o senhor vai aprender, eu uso a camiseta direto. O senhor vai pegar um papelão quadradão assim, ó. Sim. Aí você vai dobrar ele do lado, do outro, e no meio também, assim. Tá. Tá bom? Tá. Vamos ver. Deixa eu colocar assim que fica mais bonito, né? Aí. Aí você vai colocar a camiseta sua, o seu papelão vai ser um pouco maior que esse, tá, patrão? Cuida a sua vida, Milene. Esse deve dar uma camiseta muito boa pra estar falando a vida dos outros, hein? Não, patrão, é que esse é o papelão pra minha camiseta. Aí colocou a camiseta aqui, ó, tá vendo, de bruxo? Você vai jogar pra cá, pra cá e pra cá. Tá dobrado. Olha, isso aí é fácil. Pode arrumar. Deixa eu ver, eu só acredito se eu souber fazer. Dá, dá, não, 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 dá outra camiseta. Outra? Outra. Essa aqui tá dobrada, já vai. Peraí, deixa eu tirar. Essa daqui, que é a maior? Vai, vai lá. Porque as minhas camisetas são pequenininhas. Nem posso ver verde. Nem posso ver verde. Porque o da lambada que o Barbeira levou. O time lazareto. Um, dois, três, três, um dia. E sua mãe sentou no meu. Ah, Marquinhos. Ah, Marquinhos. Olha aí, professor Brasileiro. É perfeito. Vou mandar passar o presidente aqui pra mim. Ah, patrão, pega pro senhor esse papelão. Eu não vou pegar esse papelão, porque você falou, socorro. Vai lá. É, come aqui.